showroom das máquinas sansei reta direct drive com economia de 45% de energia ela posiciona agulha tem um botãozinho do retrocesso botoneira sansei essa máquina aqui tem três funções ela prega um furo dois furos né quatro furos e também o x excelente casadeira sansei mecânica muito boa essa máquina aqui melhor custo benefício pontinhos excelentes melhor que ela aqui é essa casadeira aqui ó casadeira eletrônica com direct drive olha só com mais bonitos pontos dela com painelzinho programável muito boa aqui tem um travertinho sansei esse é um travertinho sansei de 42 pontos nós temos para tecido médio e leve e pesado aqui ó duas agulhas eletrônica com barro que nada aqui ó acabamento para não ficar os pés de galinha aqui ó ótimo pro jeans aqui ó caixa de bobina grande pegamos pegamos para a linha de overlock tem aqui ó o overlock com cabeçote ciruba quatro fios ponto cadeia todas as vaquininhas tem reguinha aqui ó o overlock o overlock cabeçote pegasus três fios e vamos para o overlock tem uma linha grande de produtos da sansei overlock interlock interlock média cabeçote ciruba você quer ser um revendedor sansei só entrar em contato com o telefone 3787-3333 em formato a região que um dos consultores vão te atender tá aqui ó a galaneira sansei com parádio de agulha e o motor direct drive isso aqui vai te proporcionar até 60% de economia de energia e a agulha sempre vai parar em cima impedindo que a costureira mova o volante toda a vez que for retirar o serviço isso dá uma qualidade de vida excelente você vai se sentir menos cansado durante o dia e vai produzir até 10% 15% a mais tá aqui outra galaneira direct drive motorzinho tá aqui também com parada de agulha olha os pontinhos olha como são bonitos olha a máquina é muito bonita e vou te mostrar aqui agora uma galaneira comum esse é o código dela esse é o código dela SA556 olha como essa galaneira bonita o preço é excelente o preço é excelente e quem vende é Andrade Máquinas uma empresa que tem 60 anos de mercado aqui tá tudo showroom da Andrade aqui nossa estrutura tá tudo showroom